O motivo da minha migração foi por conta do Brasil ser muito violento e sem muitas condições de ensino. Então eu vim pra cá, eu não gostei muito da grande notícia que eu descobri que vamos morar aqui em Portugal e eu pronto. Mas eu me adaptei a isso. Eu comecei logo a chorar, mas eu fui logo me adaptando. Não houve muitas dificuldades, nem umas mesmo. E o que me faz sentir em casa é que, além de estar num lugar muito bonito, eu estou com a minha família e com grandes amigos. Eu não quero mesmo voltar a morar no Brasil. No máximo eu só vou visitar a minha família e de pouquinho em pouquinho eles vão me visitando e vice-versa. Eu não quero mesmo.